Ó, Aninha, o que é que ele tá fazendo aqui, hein? Ele quem? Danilo. Eu preciso falar com você, é importante. Como se atreve? Eu estou ocupada. Mas é importante, eu já disse. Mas não temos mais nada o que conversar. Olha, você não pode me dispensar assim não, viu, Aninha? Você não ouviu o que ela disse, não? Sai daqui. Ô, Timóteo! Isso não é jeito de falar com o sobrinho do prefeito. Aqui não tem prefeito, não tem sobrinho. Se a Aninha mandou ele embora, ele vai embora. Sai da minha frente. Bom, se o Ossian não vai por bem, o Ossian vai por mal. Timóteo, eu não quero briga aqui dentro. Aqui não vai ter briga não, Aninha. E eu só vou botar essa armufadinha pra voar do jeito que ele merece. Meu Deus! Eu não quero briga não, Aninha. Agora, você vai embora comigo. Não está contente? Pois então. Que isso, Ami! Espere! Você acha que pode vir até aqui? Confessar que armou uma armadilha pra acabar com meu casamento e ir embora dessa maneira? O que vai fazer? Você perdeu. Não conseguiu casar? Vai esperar mais sete anos até conseguir marcar outra data? Você perdeu, Olga. Perdeu o casamento. E perdeu o Danilo. Você não vai ficar com esse sorriso no rosto. Não! E aí? E aí? Ah! 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 Vem aqui. Segura-se, era pronta. Ah! Mas que barulheira é essa? Que barulheira é essa? Sua mãe é Olga. Segura-se, era pronta. Tchau, tchau. Essa é a minha filha! Muito bons dias. A senhora é nova aqui na fábrica? Não, ela é a... Bem, eu sou... Eu sou eu mesma. Sou a dona Jezebel. A senhora sujou o vestido e agora está de uniforme. É isso? Agora pare de fazer perguntas, sua estrupícia. Ela perdeu o cargo. Só trabalhando de vendedor. Nem pare de falar. Você também. Sou desagradável. Eugênio Timóteo! Não, meu marido é coelho. A dona Jezebel está nervosa por demais. Nossa Senhora! É ela mesmo! É a dona Jezebel! Sou eu mesmo! Por quê? Nunca me viu? Ela foi rebaixada, vendedora. O quê? Foi sim! Eu fui injustiçada pela peste da sua sobrinha! A senhora não vai falar mais da minha sobrinha, Ana Francesca! É bom! Eu vou sim! Porque ela é uma golpista! Ela deu um golpe no meu irmão! No meu pobre irmão! Doente e velho! E fez tudo isso pra tirar a fábrica de chocolates da minha mão! A senhora... Expulsou da minha própria casa! A senhora cala essa boca! Fecha a machoca que eu não hei de permitir que a senhora fale mais da Ana Francesca! Até porque a senhora é uma mulher de uma coisa ruim! E a minha sobrinha agiu muito bem! O quê? É isso mesmo! A senhora é uma cascaheta! Uma cobra peçonheta! Ela pisava em todo mundo! Isso! Me chamava de curto! Imagina! E você é o quê, Dália? Você é uma baleia! E a senhora nunca me cumprimentou E nunca me deu um aumento! É isso mesmo! Me permitiu minha irmã! Quando ele estava doente! Isso mesmo! Que a senhora só me maltratava! Peçonheta! Cobra cascavela! É! Sabe o que eu sou? Que eu sou isso! Não vai falar assim com seu margarito! O jeito que for é que você está pensando! Ô Marisa! Como é que você descreve? Diz como é que você descreve? Não vai falar assim com seu margarito! Como é que você descreve? Pessoal! Pessoal! É a hora da vingança! Sai, morre da ganhada! Aqui, desculpa! Peraí, desculpa! Sai, morre da ganhada! Sai, morre da ganhada! Aqui, desculpa! Temer aí, desculpa! Desculpa! Está acontecendo uma tragédia! Uma tragédia! Para, gente! Para! Para! Para que vocês vão machucar ela! Para! Para! Eu vou me vingar de todos vocês! Vocês me pagam! Mas o que está acontecendo aqui? Ana Francisca! O povo se descontrolou! É porque os pessoal tudo não gostava dela e agora ela virou vendedora, né? Estava tudo engasgado aqui na garganta e a gente botou pra fora! Mas está toda coberta de chocolate! O Jezebel, está vendo? Maltratou todos aqui e agora está colhendo o que tu viu! Pois saiba, saibam todos vocês que eu vou me vingar! Que eu foram! Eu não me importo com as suas ameaças, mas está dispensada por hoje. Mas volte amanhã para o seu posto de vendedora. Selma? Sim, senhora. Aqui! Arrume um outro uniforme para ela amanhã. Sim, senhora. E a lavagem desse vai ser descontada do seu salário. O quê? Além desse desperdício de bolos, de recheios, de caldas, também vão ser descontados dos seus rendimentos! O quê? Mas... Eu vou ter que pagar para trabalhar! Eu tenho que zelar pelas contas da fábrica! Anote tudo, Selma! Anote, Selma! Anote, Selma! Anotando, Selma! Anote, Selma! Está aqui! Bem! Anotado! Está ótimo! Bem! E este caderno também será descontado do seu salário! Vamos lançar, Tiago? Mas é claro, Cássia! Me dá honra, minha dama! Do que você me chamou? De minha dama! Ou prefere meu amor? Venha! Venha dançar em meus braços! Tire essas patas de cima de mim! Ai, minha querida! Seja mais doce! Você quer que... Eu seja... Doce? É! Pois você vai ver o que é ser... Doce! Está rindo de mim? Toca! Toca! Mas eu tenho certeza que foi aquela serigosta que jogou esse bolo! Não fui eu, não! Nem que eu gostei! Se eu for irmão de escada! Senhoras, acalmem-se! 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 Eu continuo sendo prefeito dessa cidade! Não falasse! Me acalmar depois da minha mão! Ah, é? Você quer bolo, é? Você quer bolo, é? Você quer bolo, é? Você quer bolo? Então... Você não vai atacar bolo, minha prima! Então eu acerto você! Ah, cuidado! Não, não, não! Quem atirou o bolo em mim? Eu quero escocar o meu! Não! Ah! É! Nossa! Olha a mochinha! Mas pare, pare, por favor, que desperdício, meu... Ah, coitado! Ana, eu acho que aqui estaremos seguros. Eu acho que não estamos, não. Vem, para a minha... Vem, para a minha... S